salve salve galeria ligada no canal joga na cara gamers eu sou o dan e esse aqui vai ser o último vídeo da série de forest o objetivo aqui é fazer um pouco de combate ensinar vocês os fundamentos básicos eu comecei um novo jogo aqui só pra pra poder mostrar com eficiência por acaso minha gata sair nos bastidores aí faz parte vamos procurar um lugar para ter preto sair eu caí no lugar completamente diferente dos últimos né dos últimos vídeos aqui é um lugar bem isolado vamos ver se vai dar pra pra achar um acampamento dos bichos alguma coisa assim é isso aí foram foram 14 vídeos aí de muita construção ensinando a caçar mostrando a vocês os fundamentos básicos do game o que eu queria fazer não era ensinar a pegar tal coisa a criar tal coisa a fazer algum macete não objetivo desse tutorial foi mostrar pra vocês como vocês vão sobreviver no jogo entendeu te dá um princípio básico pra você sobreviver dentro do jogo sem precisar na sofrer muito no início entendeu já a parte de descobrir de entrar nas cavernas de correr atrás aí é com vocês galera galera eu deixei livre pra vocês fazerem do jeito que vocês quiserem ó titei um acampamento dos caras provavelmente serei atacado é deus espero que seja esse aqui é o acampamento perto do acampamento perto do coisa a eles ali vamos lá x3 começou se escutou o barulho dos cara fica sempre com o machado levantado apertando o botão direito do mouse mantendo sempre pois postura de defesa tá quando você apanha defendendo cai a sua stamina ea vida obviamente desce também mas é muito pouco tá claro que a partir do momento que os bichos vão ficando mais fortes isso vai melhorando então vamos lá primeiro a primeira parte é isso se posiciona defendendo ver quantos tem atacando você tá se for x1 é muito fácil mas se for mais gente você tem que se posicionando viu que eles se batem também então beleza você vai esperar onde está ele vai correr para cima de você só vai sair para o lado ó só saindo para o lado eles vão começar a errar tudo tá eles não sabem bater legal ó só saindo para o lado eles vão errar eles vão errar sempre errar entendeu então acabou beleza vamos ensinei como é que se faz para defender agora vamos matar esses bichos feios aqui ó tem vindo um ali vou sair para o lado esperar ele parar ó me parou esquivei espero ele acabar o combo vou bater duas porradas esse daqui já morreu tá quando você tiver lutando com muita gente como esse bicho aqui é do início por isso que tá morrendo fácil você precisa ir dando dá umas duas três porrada e sai fora duas três porrada e sai fora porque os outros eles vem nas costas e aí meu parceiro eles vem nas costas o problema fica complicado porque você tá defendendo de um apanhando de outro então fica meio meio tenso então evita ficar em um só muito tempo vai lá dá umas duas três porrada e sai fora dá umas duas três porrada e sai fora cadê os outros eu vim aqui lutei contra tinha três me atacando matei um correu o resto não tá legal no começo do jogo eles tendem a ser mais evasivos eles não vão lutar com você à toa só se não tiver jeito tinha um aqui numa árvore dessa me olhando naquela hora não sei se ele ainda tá aí beleza tá se tem o corpinho do cara aqui se quiser pegar osso você faz uma fogueira segura aí ó pega o corpinho do cara e taca no fogo pronto você vai fazer vai ter alguns ossos aí se não me engano seis ou sete ossos mais o crânio deixa eu tentar achar um acampamento deles maior aqui pra poder mostrar um uma treta mais severa não tô buscando sobrevivência nesse 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 servidor porque a função dele é só mostrar pra vocês como é que faz o combate então princípio básico é esse esquivou pro lado tá você mantém a câmera no bicho e vai virando pro lado você vai esquivar de todos os ataques dele porque os ataques dele geralmente são sempre lineares eles vão dar um combo de de três ou quatro ataques antes de parar de dar uma pausa essa é a brecha que você vai ter pra tampar na porrada ó ó tem um aqui ó ó comecei tá tô vendo que eles estão de longe não vieram me atacar não vieram assim ó tem mais atrás pelas vozes você vai vai se ligando onde tem ó correu defendendo ó subiu ali na árvore um dois três ó peguei as vezes na terceira porrada ela quebra o combo e começa a te bater aqui ó ó dois tá viva ainda morreu só morre quando aparece o Ezinho pra você pegar ele tá cadê o outro cadê o outro? o outro tá na árvore ele agarrado em algum lugar ó bom sei que ele tá na árvore mas ele não quer vir então deixa quieto mas entendeu o fundamento básico é esse aí aqui esquivou, bateu, esquivou, bateu, esquivou, bateu conforme você vai aprendendo né os movimentos dos bichos vai ficando bem mais fácil você conseguir prever os ataques esquivar no tempo certo e poder atacar de forma correspondente ó tô andando meio que em círculos aqui aqui tá aqui é aquela arena aqui onde a gente construiu o viveiro no outro vídeo aqui tem o acampamento deles que eu vim da outra vez tem gente ó lá as vezes eles ficam te observando de longe não vem pra cima de frente entendeu quando eles ficam aqui sem parada você pode ir pra cima as vezes eles correm as vezes eles param pra te observar aí você tem uma vantagem né pode começar o ataque aí você já começa a dar duas, três porradas ó lá olhando vai devagarinho se vê que o cara não tá correndo tu vai pra cima e bate sempre andando de lado e a câmera nele ó agora eu dei mole foi pra frente ó dois, três só cerquei ele porque eu vi que não tem mais ninguém escutei barulho de trás ó e a outra tava ali na árvore ó correu pro lado ela vai bater aqui colado três ataques um dois tu viu ó é um dois três no terceiro ataque seu ela pode quebrar o combo dando uma esquivada e ela vai te bater depois então ó três dela, três teu ó ó agora um pouquinho na árvore ali não deu bom entendeu? vamos ver, vamos ver deixa eu matar ela só três ataques um, dois, ó no terceiro ela esquivou conforme você vai pegando o machado melhor você vai conseguindo dar os ataques mais fortes cala a boca pronto essa aqui já era tá? ah, perdi vida, apanhei, como é que eu faço agora? caraca, não sei o que fazer então vamos lá aqui ó tem os remédiozinhos que você deve ter achado na mala vai comer e a sua vida vai voltar toda outra forma da sua vida voltar tá? comendo comida saudável tá? ou seja, você vai lá você vai cozinhar a tua carne lá direitinho e você vai comer assim que você comer você vai regenerar bastante vida tá? e... tem uma forma de fazer um remédio também natural? nem sei se eu tenho aqui as paradas é uma desse daqui cravo de defunto e aloe vera se não me engano você faz um remédio natural que ele... ele vai... ele te dá uma cura boa também tá? no mais se você fizer a armadura né? ah, deixa eu... deixa eu ir lá rapidamente que eu vou queimar um corpo pra vocês verem como é que faz ossos né? e aí já... já acabou o vídeo vocês já viram como é que é o básico pro combate esse lagarto tá bugado? ops só que não só que não um básico de combate pra vocês ficarem espertos ué, cadê? cadê a galera que eu matei? já sumiu todo mundo? eita, deu mole aqui bater o lagartinho ah, tá aqui o corpinho então vamos lá apertou B se você for fazer uma... uma fogueira temporária lembra? que eu falei fogueira básica põe aí, ó que é molinha de fazer preciso de mais folha só dar uns... dois tapas aqui já resolve pronto acende a fogueira pega o corpo dos bichos chega perto olha pra fogueira aperta G pronto já vai cair e queimando aí você vai esperar um pouquinho aqui tem a outra eu vou botar logo lá também pronto você vai fazendo a tua... tua pilha de ossos aí pra... pra ficar suave leva um tempinho pra eles... pra eles desmancharem aqui que jogo violento meu deus é mais ou menos é mais ou menos o meu cogumelinho ali está grave ó um... já foi aí só vou catar os ossinhos aqui vai olhando em volta onde você vê a posição pra pegar você vai pegando foi tudo vamos pegar os ossos tá... aí ó... tenho aqui meus ossos né... 12... exatamente o que eu preciso vou usar os 12 1... 2... 3... 1... 2... 3... eu vou fazer aqui ó... 2 armaduras de osso vestir com o botão esquerdo do mouse e ó lá ó... a barrinha aqui aumentando ó... vou vestir a outra ó lá ó... viu? aumentou aqui embaixo pronto! resolvido ó... vai fazer a animaçãozinha mostrando o começo da armadura de osso tem até mais um corpinho aqui então é isso galera isso aí vocês aprenderam mais ou menos o básico de combate né... desviar dos bichos é muito fácil você vai esquivar sempre pro lado sempre pro lado vira a câmera pros caras e vai virando pro lado tá... lógico que quando você estiver no meio de uma galera tu vai ter que ser um pouquinho mais sagaz isso aí até pra poder bater você vai estar lá esquivando tal, tal, tal... um demório tu vai lá chegar dá duas porradas sai, duas porradas e sai até tu conseguir vencer todo mundo não vai tentar focar em um só que você vai levar porrada nas costas tá... provavelmente vai juntar uns dois ou três aí nas tuas costas tu vai te arrebentar e dependendo do level dos bichos aqui né... que eles vão ficando mais fortes progressivamente eles vão te matar muito rápido então vai ser duas, três porradas você já vai cair fedendo então é melhor não dar mole não fica dando bobeira tá... ó... deixa eu ver aqui acho que eu tenho uma corridinha não... entendeu... então você... viu que você tá cercado tem uma galera que são mais de três toma cuidado com as costas tá... o grupo normal deles no início do jogo é de no máximo três tá... isso vai... vai ficando muito maior entendeu... vai ficando muito maior só pra... pra lembrar aqui já é bem próximo da onde eu recomendei que a gente começasse o jogo né... perto do iate deixa eu mostrar aqui onde é só pra não perder o costume olha lá... eu tô com... com a minha energia já baixa ali eu queria achar a loivera pra mostrar pra vocês como é que faz o remédio mas... achei rapaz vamos ver se já dá aqui ó... a loivera... mais esse daqui... composto de cura... tá aí ó... consegui fazer o remédio pra vocês verem... viu... é uma loivera... mas um cravo de defunto... e chegamos aqui... ao nosso iate... tá lá o bichão... beleza... então essa foi a série do The Force... espero que vocês tenham gostado aí... tá... foi... foram... longos vídeos aí... muita caminhada juntos... espero ter sido claro aí... conseguido mostrar pra vocês... tudo que vocês... precisam fazer aí... pra conseguir jogar o jogo tranquilo... tem bastante bicho... tem aberrações também... eu não... vou mostrar exatamente... como é que você luta com aberrações... porque... é bem variável... mas de... a dica que eu posso dar... é... bata de longe mano... pode preparar uns molotovs assim ó... cê pega um... uma garrafa de... de álcool... comba com pano... entendeu ó... aí depois cê vai chegar aqui ó... equipa o molotov... segura a L... aí tá vendo essa bolinha no chão aqui ó... é onde você vai atacar... aí se tiver lutando com a aberração... mantém distância... mira nela... e ó... já era... entendeu... cê fica batendo assim... cê vai... conseguir matar sem problema... depois que vocês matarem a aberração... corre nela... esfola... porque aí cê vai pegar um pedaço de pele... que já é... o pedaço da armadura mais forte que tem no jogo... tá... cê fizer o set inteiro com essa armadura aí... vai dar muito bom... então eu recomendo pra vocês... sempre que cês pegarem aí uma pele de aberração... vai... e guarda... entendeu... eu te ensinei a fazer... hack de pele aí... pra vocês conseguirem guardar... então cês podem guardar... a pele da aberração... e depois fazer uma armadura muito maneira pra vocês... beleza... tô ficando por aqui... se você gostou do vídeo... deixa o seu like... se inscreve no canal... tá... e a gente se vê aí nos próximos vídeos... não mais de The Forest... vou continuar agora com a série do Boxing Star... se você não conhece o jogo... dá uma olhada aí... que o jogo é bem da hora... e eu tô ensinando também... todos os paranauê do jogo... pra você conseguir mandar bem lá... falou... fique com Deus... um forte abraço... e fui...